Fala galera do Baraka Games, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Baraka, estamos de volta para mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, vamos mostrar mais uma coisa muito útil para você que joga Battlegrounds no seu telemóvel aí E quer melhorar um pouco, mas não tem dinheiro para comprar um gamepad, ou não tem como fazer um botão Como aquele que eu mostrei no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição também, tem um botão que eu mostrei na descrição Então hoje eu trago mais um vídeo mostrando para vocês algo que vocês podem fazer para ajudar, beleza? A primeira coisa que nós vamos fazer é abrir a nossa Play Store e instalar um aplicativo chamado Polvo Na verdade chama Octopus, que significa Polvo em inglês, tá galera? Vocês vão instalar esse aplicativo, Octopus, e eu vou mostrar para vocês que ele funciona em vários aplicativos Inclusive no Play & Keynote Battlegrounds, beleza galera? Então você vai instalar esse aplicativo, vai instalar no seu celular aí, tudo mate, você vai abrir o Octopus no seu telemóvel, beleza? E ele vai vir para essa tela aqui, que você está vendo aqui atrás de mim, tá? Vamos lá, aqui é a lista de aplicativos que você pode usar o Octopus, tá galera? Aqui no caso já tem vários jogos que ele adicionou sozinho, mas se você não aparecer o jogo, você pode clicar aqui em adicionar E ele vai abrir todos os seus jogos locais, tá? E todos os seus aplicativos você pode estar escolhendo aí, ou que você quer usar No meu caso, no nosso caso, a gente vai para o Play & Keynote Battlegrounds da Play Store, tá galera? Eu vou abrir no da Play Store, você pode estar fazendo também no chinês, ou no da TV Studio, ou qualquer outro que você queira fazer, tá galera? Não é obrigatório você fazer somente em um, ou somente em outro, tá? Todos eles vão funcionar, então você pode fazer em qual você quiser, tá? Eu vou fazer aqui no PUBG da Play Store mesmo, e eu vou mostrar para vocês como funciona Deixa o joguinho abrir, deixa o que está abrindo aqui no meu telemóvel Vamos lá, o jogo aberto aqui no meu telemóvel Vou clicar aqui no Facebook Vou logar com o Facebook, que é a conta que eu uso para logar aqui no meu joguinho, né? Vamos abrir o jogo aqui para eu mostrar para vocês, beleza? Então pronto, a gente entrou aqui na tela, vamos aqui nas configurações E vocês vão ver os contornos, tá galera? Aqui está o meu root do meu jogo E aqui do lado esquerdo, galera, vocês vão ver que tem um polvinho aqui, ó Um polvinho ali, vamos clicar naquele polvinho Quando você clica no polvinho, abre esse monte de botão, beleza? O que você vai fazer? Você vai clicar em qualquer um desse botão da tela Você vai clicar em qualquer botão dentro da tela, beleza? E você vai clicar aqui, ó, no seu volume, ou para baixo ou para cima No meu caso, eu coloquei o volume para cima O volume down é para baixo, o volume up é para cima Eu coloquei o volume para cima E depois eu movi ele em cima do meu botão de tiro, tá? Aí uma coisa interessante Eu posso mover meu botão de tiro para qualquer lugar que eu quiser Tá galera? Então pode ser que eu coloque o meu botão de tiro lá em cima Ou aqui embaixo, tanto faz Mas eu não vou mexer nisso Porque eu gosto do botão ali onde ele está Mas se você quiser colocar ele lá em cima Para você apertar e ele tirar lá em cima É muito fácil também Você vem aqui nos botões Joga o botão aqui para cima E faz a mesma coisa Vem aqui no polvinho E joga o seu botão em cima, direto em cima, beleza? Eu não vou fazer isso, galera Eu vou deixar aqui no local padrão É onde eu gosto que fica o botão, beleza? Então eu vou deixar o botão aqui no local padrão mesmo, beleza? E vamos voltar aqui e colocar o volume em cima Deixa eu arrumar melhor esse botão aqui Um pouquinho mais para baixo Um pouquinho mais para o lado Ele vai ficar Atrapando a jogabilidade, beleza? Então vamos arrumar aqui agora o botão Do Ok Tops Esse aqui Eu vou arrumar ele aqui Em cima do botão de tiro E agora Eu vou entrar em uma partida No caso aqui do Treinamento Cadê o treinamento? Tutorial Room Training Vamos entrar aqui no training E eu vou mostrar para vocês Como é que funciona, beleza, galera? Já voltamos Então, galera Voltamos aqui E vocês podem ver Aqui do meu lado aqui O celular Está ali no canto Ali Vocês podem ver o celular lá no canto, tá? O celular está lá no canto e a tela, beleza? Se eu apertar no botão de volume Ele já dá burro Eu estou apertando aqui em cima No botão de volume, ó Aperto no botão de volume E ele dá burro Então meu botão de volume agora Na verdade virou um botão para o jogo, velho Exatamente isso, cara Então agora meu botão de volume Nada mais é Do que um botão do game, beleza? Vamos pegar duas armas aqui Deixa eu escolher duas armas aqui E deixa eu pegar bastante munição E eu vou mostrar para vocês Primeira rambeira Vamos recarregar aqui a rambo Eu posso atirar Tanto clicando no botão normal aqui, ó Se eu clicando no botão normal Ele vai atirar Eu vou botar para vocês Deixa eu só dizer Ó Eu posso clicar Então eu posso escolher Então o botão que eu escolheu Eu vou escolher Você vai Scotar no botão Por exemplo, ó É Ajuda você a subir o recoil também Ajuda você a subir o recoil Porque você vai poder Fazer aquela precisão Beleza? Não precisa colocar nada no seu celular Nada na sua Na sua tela Você fazer isso como eu estou te falando Configuração muito simples Muito fácil de você fazer Tá bom, galera? Isso é muito simples, muito fácil Então É um tempo de ficar bem simples de botar No vídeo, beleza, clã? Essa configuração Esse vídeo é muito útil Então você pode baixar qualquer promoção E fazer a velocidade, beleza? Eu estou deslocado, mano Eu estou Temos lives e vídeos todos os dias Deixa eu baixar o volume Ah, lembrando que o botão de volume Ele não vai funcionar, tá? Então, pra cima, né? Pra quando você fechar o programa, tá? Então você pode apertar pra baixo E mexer no volume aqui manualmente Beleza, galera? Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, deixe seu like Se favorito Não esquece de se inscrever no canal Pra mais vídeos como esse, galera Eu vou estar sempre trazendo vídeos Novidades sobre Battlegrounds Mobile Nosso canal é focado em mobile A gente faz lives todos os dias Então, muito obrigado pelo seu apoio Muito obrigado pela sua audiência Vendo o seu like Vendo o seu curtir Vendo o seu like Vendo o seu like Eu não sei se o que é Eu não sei se o que é Eu vou ver Eu vou ver E aí